Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam. Como ficou a Gamo Black Fusion no calibre 4,5? Depois do kit Elite, 65 kg. Então acompanha aí. Eu fiz o vídeo com o Gamo Hunter, que é o único, que eu tenho aqui 0,50, que é o peso base, tá certo? Mas não é um chumbo muito confiável. Então eu fiz com o Gamo Lethal, que ele costuma manter sempre o padrão, tá certo? Para tirar todas as nossas dúvidas. Então acompanha aí. Nada vai ser demais, nada vai ser demais. Essa América é minha, essa terra é minha. Inexplorado descobrimos que é, o conativo não se enverra com é. Terras e fronteiras são minhas, sou da espalha de vas de caminha. Nada vai ser demais, nada vai ser demais. Essa América é minha, essa terra é minha. Desesperada narrativa ralé, descobera pra ser mulher. Não temo falar se é mesquinha, sou da espalha de vas de caminha. Não temo falar se é mesquinha, sou da espalha de vas de caminha. Nada vai ser demais, nada vai ser demais. Essa América é minha, essa terra é minha. Desesperada narrativa ralé, descobera pra ser mulher. Modernista, sou da espalha de vas de caminha. Nada vai ser demais, nada vai ser demais. Essa América é minha, essa terra é minha. Progressismo é pura má fé, ilegítima bancada mulher. Nem dia, sou da espalha de vas de caminha. Um símbolo que resiste aos distúrbios da arte. Resortem aos que tentam destruir todos os valores que eles podem. Enquanto o seio do sul, ó, o seio do sul. E a justiça é esta morta, inverte valores e condutas. Mas não há nenhuma norma, que é a parte do céu. Agora, ó, por um seio do sul. Ó, por um seio do sul. Um estado se faz maldito quando se torna enemigo. Parasita é subversivo dos costumes... Um, por um seio do sul. Um, por um seio do sul. Um, por um seio do sul. Obrigado.